O meu país é a terra, o meu país somos todos nós Vem de separar da terra, juntem a sua com a nossa voz O meu país é a terra, o meu país somos todos nós Vem de separar da terra, juntem a sua com a nossa voz Quem nasceu, cresceu, quem chegou, refugiados ou nativos Somos todos naturais da terra Respeite, tudo começa pelo respeito